Um pro alto vai, um pro alto vai, um pro alto vai, vai, vai Guerreiro do senhor eu sou, pode crer soldado pronto pra batalha Mataram morrer, as lutas vêm e eu tô na linha de frente Às vezes ferido, mas sempre inconsciente O mundo que pra mim é como um campo minado Mas isso nunca desanima um soldado Meu inimigo é sujo, implacável, falso como joio Inconfiável, manipula a mente, peça que os crente Faz o homem simples virar o presidente Camufa muito bem a segregação Promove o racismo pra toda a nação Impul, preto pobre pra periferia Atira oportunidades na voz da covardia Culpa a favela pela sua incompetência Que sempre tem que combatir a violência Na mão de uma criança ele põe uma quadrada Na outra mão um pouco aqui a balada Tá injutado no governo, possuído assim é o diabo Meu inimigo Oh, oh, oh Vamos pro alto, vai, vai, vai Tentarei, tentarei, tentarei Quanto estão felizes com Jesus? Aê! Quanto estão felizes com Jesus? Aê! Tropa, armamento, bomba, nuclear Gestos do general pronto pra detonar a dinamite por assim Ele é a cura, a solução pra quem Pra quem procura, que é a fia, tá aí Pra todo mundo ver, no rádio, jornal, revista Vem na TV, o sangue escorre pelo asfalto O fogo amedrontado O que é que é cocaína e o pipete agonizado O que é quanto é semelhante, o ponto de tráfico Eu sou mais um soldado aí, pelo menos errado Ninguém tem de ninguém, tipo torre de papel Coloca o silêncio, venha com eu, seu papel Eu sou mais um soldado Essa guerrilha é só treinado por Jesus e não cai Vem na madilha, vem comigo, mano Essa picadilha, tipo um montão de lobos Numa madilha, pelo tão periquérigo Tapa de anitio, o que é esperado no rap Acredite, cruz da aliança, sempre de arreguerou Quem falou foi no silêncio, guerreiro do Senhor Cantarei! 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 Aê! É graças ao Senhor Jesus que eu estou aqui Eu quero chamar comigo, o meu mano Abizaí Pelo som do violão que faz a galera se sacudir Jovem! Mãe pro alto, vai! Mãe pro alto, vai, vai, vai! Mãe pro alto, vai! Mãe pro alto, vai! Mãe pro alto, vai! Se é pra rimar, pode deixar que eu faço Mas se é pra tocar, chama o meu chegado no baixo Que vinho, é o esculacho Vai, solta o som, vai, vai! Vai! Mãe pro alto, vai! Mãe pro alto, vai! Cante e adore ao senhor, adore ao senhor E do meu lado, o meu chegado Você está ligado, com ele eu tô bem acompanhado Daniel do Teclado Cante e adore ao senhor, cante e adore ao senhor Cante e adore ao senhor no dia de hoje Pra que você possa viver firme no dia de amanhã Aqui em cima, aqui embaixo, só tem bambambam Agora no som da guitarra, vem com meu mano Rian Whoa! 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 Cantare! Viverei, viverei Na batera O meu chegado Que é fera Quando pega a baqueta faz explodir Tipo um vulcão em atmosfera O meu que é 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 que Agradeço ao senhor Agradeço ao senhor Todo dia Porque ele me deu a princesa Que eu mais queria Com vocês a Beck, a dona Bia Cantarei Cantarei nesse amor Até o fim Viverei nesse amor E verei, verei, verei Até o fim Cantarei nesse amor Antes é o senhor E agora é o senhor O Senhor Jesus é a nossa esperança MC Desson Com os filhos da aliança E agora com vocês O Mano Tiago Trazendo a sua dança E agora com os filhos da aliança Canteia ao Senhor Canteia ao Senhor Viva esse amor na sua vida Viva esse amor Viva o amor de Jesus Cristo O amor que salva, que cura e que liberta O Senhor Jesus é quem me satisfaz Se eu faço essa rima, é porque Ele quem me faz capaz Agora vem no sapatinho, suelen, chega mais Uou, 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 uou Uou, uou, uou Deste amor, deste amor pra sempre Viverei deste amor pra sempre Cantarei deste amor pra sempre Viverei deste amor pra sempre Aleluia pra sempre, pra sempre, pra sempre Viva o amor 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 pra sempre